Vem cá Vamos comer chocolate Vamos comer chocolate Vamos comer chocolate Oi meninas, tudo bom? Não rapaz na minha voz que eu estou doente Vinicius também, né? Fala Oi meninas, tudo bom? Fala E hoje eu trago pra vocês Doncinhos da Liberdade Porque eu comprei, fui pra São Paulo Eu tava doida pra gravar Experimentando e tal, só que eu não tinha com que gravar Meu marido queria gravar comigo Então eu decidi gravar com o Vinicius Só que pra gravar com o Vinicius ele tem que experimentar Alguma coisa antes Porque ele não é de experimentar as coisas de primeira Agora sim, eu trago pra vocês Então eu trouxe algumas coisas Ai meu Deus, tá caindo tudo Eu trouxe algumas coisas Aonde eu fui comprar não tinha muita opção Mas Esse aqui Vinicius, eu vou experimentar esse Esse aqui é um palitinho Esse aqui é um palitinho de morango É como se fosse um biscoitinho e em volta tem sabor de morango É bem gostoso Ai tudo vem assim É tudo individual, minha gente É impressionante Eu acho que eu não vou Então ele vem assim E Vinicius é louco por isso Ele vem dois Numa caixinha dessa E aí Vinicius E aí Vinicius É gostoso? É bom mesmo? Deixa eu mamãe ver É bom Tem gosto de sorvete de morango Né? Não Tem gosto de bolacha recheada de morango Olha, o próximo vai ser esse aqui Biscoitinho Ele é assim Esse aqui é bem famosinho Lá é o louco pra comprar esse negócio aqui, né? Não, não Olha, vem assim, mamãe Vem assim, no saquinho Ebrulhadinho dentro da caixinha Muito fofo A caixa já se arrombou todo dia na mala, né? Bora, Vinicius Biscoitinho é assim Tem um desenho de koala E dentro tem chocolate Tem chocolate Um Come É muito bom esse biscoitinho Não é verdade Esse é um Come Não É de como fica o recheinho Agora A gente vai experimentar isso aqui Que é o marshmallow recheado Tá vendo que é o marshmallow recheado Ele vem assim, todo embaladinho Vamos, Vinicius Experimentar? Não Vamos? Bora Não Vamos? Não Experimentar? Não Come, mamãe Olha como é que ele vem Eu vou dar uma mordida, Vinicius Tu quer? Não É Boconati Tem um melzinho dentro É um melzinho não É como se a sua angela Não já ganha aqui no morango Tá bom? É lindo É lindo Vou nem botar aqui pra você É gostoso Pra quem gosta de marshmallow É bem diferente Bem diferente mesmo Você gostou desse não, né? Vinicius gostou desse? Tá tudo que nesse Agora é o chocolate milk Porque esse chocolate aqui é conhecido no mundo todo Só que tipo aqui em Recife não pende Pelo menos eu não sei onde pende Então eu comprei lá os dois desse aqui Chocolate eu abri Se eu dar o chocolate Não dá o chocolate Não dá o chocolate Não dá o chocolate Tá nada de Vinicius Come, Vinicius É um chocolate diferente de todos os chocolates que eu já experimentei É muito gostoso E tem umas bolhazinhas assim É bem diferente Tu gostou do chocolate? Agora vamos experimentar um biscoitinho doce de jejuno Eu não vou mentir que eu vi isso aqui no vídeo de Camila Cabral E eu quis experimentar esse biscoito aqui Aí ele veio um pacote cheirão Dois assim, ó Cheios Que a gente só comeu, só restou esse aqui E ele vem embaladinho, ó Individual De três biscoitos Olha o que ele Interessante, né? Então vamos experimentar Experimentar não que eu já comi, né? Eu vou experimentar aqui com vocês É muito bom esse biscoito Ele é doce Mas não é tão doce É bom pra comer com café, sabe? Café da manhã e tal Uma coisinha pra ficar mastigando assim É bom É muito bom Agora o último A balinha toda Que eu já abri aqui E que eu comprei esse negócio aqui na Inocência É ruim Como vocês podem ver, está cheio o pacote Pense num negócio estranho Eu vou experimentar aqui com vocês pra poder descrever Porque já experimentaram E me disseram que não é bom não Vou botar a Vinicius pra chupar, tá? Ver o que ele faz, a carinha Que não, que não Vai mais um pouquinho É que não, é que não É ruim? Que não É ruim É ruim, filho? Quer mais um pouquinho, não? Quando dá, quando dá Vamos lá Quando dá Vamos lá, experimenta esse negócio Me disser que é ruim Eu tô curiosa Podoso Podoso, mamãe Eita, que negócio É azedo Salgado Gosto em remédio Mamãe dá sorvete de novo Esse negócio aqui não é vídeo não Que negócio ruim O pessoal da Meu filho isso aqui não aprovou Fez o bicho ruim Então é isso, minha gente Eu comprei pouca coisa Porque como eu disse a vocês Eu não achei muita coisa Mas o que eu comprei A única coisa que eu não gostei Foi esse negócio aqui Eu juro que ia ser uma bala Super gostosa Tá azado E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Se você tá vendo a gente pela primeira vez E até o próximo vídeo Dá like Dá like Dá like Dá like Beijo, menina Beijo, menina Manda um beijo Tchau